Estamos no ar! O que é hoje, Bettina? Hoje é o aniversário da mamãe e eu vou mostrar o que eu vou fazer hoje. Mostra o que você já fez, o que você deu de presente para a mamãe. Eu dei uma parceira que eu fiz. E eu também dei uma cartinha. E eu jogo. Assim, eu vou dar um dia. Assim, eu vou dar um dia. Mami, Mami, feliz aniversário. Feliz aniversário da você. Você é o melhor, amor, eu te amo. Não! Você é o melhor, eu te amo. Não, não. Mami, feliz aniversário da você. Eu te amo. Eu te amo. Você é o melhor, mamãe. Você... Espera. Você é o melhor. Eu te amo. Então, beleza. Vamos lá andar de patinete. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! A gente vai ser mais rápido que a gente não tá falando do que a gente não tá falando Tá Então a gente jogou bem ali E daí a gente tá bem aqui nessa árvore É um building É, e daí tem a outra casa ali Estão reformando aqui o condomínio É, e daí tem a pessoa bem ali Aquela cidade já tá pronta, tem material ainda aqui de construção E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, eu esqueci de falar Eu moro onde eu subo, Califórnia Pra quem não sabe eu já falei Alguns vídeos Tem que montar no ar esses vídeos Tá só no celular Ó, funcionou! Botinete elétrico Uh Aqui Tchau Oi Eu posso olhar abre Tchau Eu aqui Na onde você post sur o quadro? Não Como você vê Não, não, não Eu estou esrdeles Você precisa ficar Eu iria então o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que você achou? o que é isso? sabe o Marcos? sim então a gente está fazendo a gente está fazendo não tipo Marcos a gente está mas é tipo o meu um beijo sem mar e olha o que é isso? qual é esse shape desse menino um capso esse o que é isso? eu não sei não é assim mesmo o olho tem que ir embaixo o olho tem que ir embaixo que pode ir na boca não é não né mas é sujo podemos ir hoje E aí? Bem-víde. Dane, então... ...vou... ...dá, só... ...vou... ...vou dali. Wou! Vai... vai se... ...vou... ...vou minuto. 2 minutos? Não, 2 minutos... ...atou. Não, 2 minutos. ... intentional. ...vou... 1 million minutos. 1 million minutos? 1 million? Gabby 1 million. 1 millionKits... ...10? 1 million picoin. Do you know what's a big number? The 10? I don't. 11. 1 million. 1 million. 1 million is also 100. 1 million is a lot of millions, right? Yep. Wait, wait, wait! You got it! You got it! Eww! Look at that! This is... This is... This is... This is the pupazelle. This is the squirrel. This is the daisache. Put your pants on the face. Imagine 1 million hours. 1 million hours. 1 million hours. Yeah! Imagine! Imagine! It's been several years. Almost one day is only 24 hours. And how many years a mom is doing today? 36! 1! It's more than 10! It's more than 10. It's more than 10, right? 36! Woo! Oh, no, I'm ready. I'm ready! I'm ready! I'm ready! A big ram! That was big! You can do it! I 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 can do it! Okay, I'll try it again. I'll try it again! 1, 2, 3, go! Põe o pé no chão pra frear. Eu não vou morrer. Não mexe na casa. Eu só vou morrer. E agora tá com zero. É? Então a gente... Pai, agora eu tenho meu próprio carro. Não, a gente nem trouxe a chave de ir na piscina. Pai, ó. Agora eu tenho meu próprio carro. Tá, então é... 5 minutos. A tarde a gente vai na pool, tá? Não, é 5 minutos. Não, agora tá muito frio. Pai, eu vou fazer um turno assim, ó. Vai ficar legal. Tá? Tá. Isso é muito bom. Peraí, um, dois, três... Uau! Agora eu vou mostrar a piscina. E talvez... Um... 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 Vai se... In... 2 minutos. Não. Não. Na verdade, em 1 mil. A piscina vai ter aqui. Todo pra ver dentro. Eu tô filmando aqui, tô mostrando ela... O lugar. Eu vou mostrar pra aqui pelo espelho. Tem uma mini academia. Tá trancado, Bettina. E essa é a piscina Qual que você mais gosta, Bettina? A piscina é grande ou a piscina é pequena? Não sei, essa tem água quentinha e é gostosa E ela faz massagem Mas essa daí também é legal É grande, né? Eu também não sei Na tarde a gente vem na piscina, tá bem Na tarde a gente vem com roupa pra entrar na piscina A água deve estar gelada Eu quero ver a quentinha Talvez a quentinha vai estar desligada A água quente Tá quente Tá quente? Tem piscina Tá quente Tá quente, a gente pode ir Verdade Vamos lá comer, tomar café E depois a gente volta e vem na piscina Pode ser? Pode ser Aí depois a gente filma vocês aqui na piscina Não tem ninguém, né mãe? Sim, então Just jump Tá bom? You wrecked me You wrecked me You wrecked me Tira os sapatos But she with me Você não vai entrar? Não vai Espera aí, eu vou pegar uma nova água Tá gostosa a água, Gatinha? Sim, eu quero pegar uma nova água So I can see under the water No caso que daí não vai doer os olhos Quando você abre os olhos Da água, dói É Well, how are you can't go out? Well, how are you can't go in? Well, how are you can't Well, how are you can't go in? They don't Ok My turn One, two, three I can see I can see under water One, two, three And go There's a lot of cool things down there Let me see Let me see Let me see Let me see You have a gargle Let me see Let me see Let me see a little of yours Let me see a little of yours I just want to see a little There's a little Big-ass little sky You can open your eyes You can open your eyes With no gloves I can open my eyes Let me see I can see But it can be blurry I know, but it can be blurry I know, but it can be blurry I know, but it can be blurry But you'll be like this Wait, man Look A gente vai fazer uma Fala de novo Agora a gente vai fazer uma competition pra ver quem ganha Vem que jump in the cold water So let's go Rock, paper, scissors, shoe Rock, paper, scissors, shoe You got one point, ok? Rock, paper, scissors, shoe Two points Rock, paper, scissors, shoe Two That's ok As you're still with I have to One 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 I put you back One Two One Actually, I'm with that One One Actually, I'm with that One 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 Two One 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 Então eu ainda estou fazendo aqui, eu estou esquecendo, a gente já está começando a festa, então aqui eu coloco o bolo, o bolo, tem três, vai colocar os amigos aqui, esse é o gênero que tem licença, o pau, o prédio. Esse é a mãe dos meus amigos, esse é um dos meus amigos, então esse é o Teteu, fala oi Teteu, fala oi, esse é o Ben, fala oi Ben, fala oi. Fala oi, fala oi, fala oi, fala oi pro pessoal, fala oi, aqui o meu pai, então a gente vai. Parabéns para você, minha graça querida, minha felicidade, minha felicidade, minha felicidade. Parabéns para você, minha graça querida, minha felicidade, minha felicidade, minha felicidade, minha felicidade. Parabéns para você, minha felicidade, minha felicidade, minha felicidade, minha felicidade.